E aí pessoal, beleza? Todd aqui. Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo aí de Minecraft na nossa saga, tá? Eu queria mostrar uma coisa pra vocês que antes de gravar esse vídeo aqui eu tinha gravado um outro vídeo, cara. Só que ele deu problema. Eu tive um problema com o vídeo aí, acabou que perdi ele e não deu pra mostrar pra vocês. Mas a gente não fez tantas coisas assim não, ó. A única coisa que a gente fez, a gente conseguiu as ovelhas, beleza? Eu consegui achar uma ovelha aqui numa ilha próxima. Já trouxe as duas pra cá e reproduzir elas. Outra coisa que a gente conseguiu, deixa eu ver se tá aqui, são essas coisas, tá vendo? O peitoral de ouro com uma audição do ligamento, que eu não sei o que é isso. Calça de ouro. A gente conseguiu um baú, magma, isqueiro, bola de fogo. Eu peguei aqui, ó, bastante madeiras. Não sei se vocês estão vendo aí, mas eu peguei bastante madeira aqui. Tem até mais. Cara, que barulheiro, né? Eu consegui bastante madeira, tem até mais, que eu acho que eu já devo ter até guardado aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tronco de pedro descascados. Por quê? Porque nesse episódio eu pretendo, galera, fazer, modificar a minha casa. Reformar ela toda aqui. Pra gente conseguir... Deixar ela mais bonitona, de madeira e tudo mais. E eu quero fazer nesse episódio aqui. E provavelmente no próximo, galera, eu quero tentar aprender... Eu vou tentar fazer aqui, ó, uma... Um villager, tá? E o villager, ele vai... O que é isso, cara? Sozinho. E o villager, ele vai cultivar pra gente e pegar todas essas plantações aqui. Fazer uma plantação automática, né? Isso que eu pretendo fazer no próximo vídeo. Beleza? Então, bora reformar aqui. Não vou mostrar eu construindo tudo. Mas vou mostrar de passos a passos da minha construção aqui no jogo. Fechou? Então, bora lá. Deixa eu me preparar pra construir aqui. Guardar muita coisa. E fazendo. Na hora. Depois eu vou tirar. Isso aqui é tronco de pinheiro. Dá pra poder colocar aqui. Tá, beleza. Peguei aqui 20. Eu preciso de quê? De madeira. Tá. Beleza. 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 Consegui fazer 12 escadas aqui. Bora colocar a escada aqui, juntamente com o tronco seco aqui, ó. Por quê? Só que esse aqui é bem escuro, né? Mas tranquilo. Eu quero que a entrada da casa seja mais ou menos aqui junto com essas coisas de vidro. Eu quero que ela seja aqui. Eu acho que vai ser assim que a gente vai fazer. Eu vi no tutorial, galera. Então, eu não sei muito bem, não. E é legal se a gente tivesse mais espaço pra frente, né, velho? Sim. Certo, certo. Porque aqui ele colocou... Você. E na verdade ele colocou você aqui e você aqui. Bora pegar pinheiro. Vamos só conferir. Esse aí, tronco de pinheiro descascado. É isso mesmo que a gente quer. Bora. Tá, tem... Negócio aqui. Ó, tem uma... Uma casa aqui, galera. Ah, tá. É a ilha que eu já vim. Tá, entendi. Então, eu tenho que dar a volta nela. Chegamos, galera. Enfim, chegamos. Bora terminar a construção aqui. Tá, beleza. Ei, como é que tem água aqui? Não, pera. Ah, tem uma água ali em cima. Putz. Pera. Caraca, nosso carro no rio. Aí, deu ruim. Eu vou ter que fechar esse rio aqui, velho. De alguma forma. Pera. Pera que eu vou ter que fechar o rio de alguma forma aqui, galera. Não vai parar? Como não vai parar? Agora parou. Agora tem que parar, velho. É possível. Tá. Pera aí. Quantos que a gente já tinha feito? Ah, fiz merda de novo. Tá. Não tem problema, não. Vou tirar vocês. Tá vendo? Ih, ó. Deveria dar ruim. O negócio vem até aqui, né, velho, velho. Deixa eu pegar... Meus ferros aqui. Que eu preciso fazer uma outra pá. Para, doido. Não doido de eu ficar preso aí agora. Tá. Deverias. E aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, bora pegar mais madeira, mais madeira, meu Deus do céu, mais madeira, bora. E, bora pegar mais madeira. Então, galera, ainda falta bastante coisa pra casa. Eu tenho que tirar tudo isso aqui, ó, pra ela ficar bonita. Mas, como eu tô fazendo ela por dentro aqui, eu tô aproveitando pra poder utilizar essas terras, essas pedras, pra poder conseguir não ficar caindo, não tendo que fazer um apoio, né? Aqui não dá, velho. Deixa eu colocar abaixo assim, ó. Aí já dá, ó. Tá vendo aí, ó? Tirar isso aqui... Dá o quê? Beleza. Aí eu preciso de vidro, eu peguei alguns que não são suficientes. Ficou quatro vidros aqui ainda, galera. Quatro vidros. Ah, aquele que faltou, mano, não é? Tem um aqui, faltou três, mano. Eita. Três ainda faltaram, meu Deus do céu. Bora pegar os dois aqui. Então, pessoal, voltando aqui, eu editei bastante coisa aí, como vocês viram, que demorou bastante pra eu conseguir construir essa casa. Demorou em torno de umas seis, sete horas aí, já é até outro dia aqui do vídeo. E aí eu voltei somente pra poder mostrar pra vocês aí a casa finalizada, beleza? E ela ficou desse jeito aqui, ó. Como vocês podem ver, eu fiz de um vídeo que eu ouvi. E ela tá totalmente igual lá. Talvez o pé ali esteja um pouco diferente. Não sei ao certo. Talvez somente o pé esteja um pouco diferente ali, ó, da casa. Mas o resto tá tudo igual. Demorou bastante que eu tive que nivelar todo esse terreno aqui, ó. Como vocês podem ver, eu nivelei bastante. Tinha um laguinho que ficava aqui em cima que eu tive que mudar ele. Começou a cair água aqui. Então, teve muita complicação. Mas como vocês podem ver, a casa aqui, ó. Ela é feita toda de madeira. Eu tive que ir umas três, quatro vezes lá na outra ilha pegar esse tipo de madeira, que é madeira de carvalho. E aí aqui continua a nossa plantação, nossos animais aqui, tudo certo. Aqui eu não mexi, não. Só mexi na parte da casa aqui, como eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui é a entrada. Ainda tem que mexer em algumas outras coisas, mas aqui é a entrada da casa. E aqui é dentro da casa. Tem alguns outros tipos de ferramentas aqui pra poder... De profissão. A cama aqui. Alguns baús pra guardar vários itens aqui. Tem tanto baú que nesse baú, por exemplo, não tem nada pra ser guardado. Um relógio aqui. Então, galera, foi esse, foi o vídeo mesmo. Eu consegui terminar a casa que eu queria. A parte de baixo eu não finalizei. A parte de baixo eu ainda pretendo construir alguma coisa. Só não sei o que direito ainda aqui, ó. Eu ainda vou pensar direito no que construir. Tem que iluminar melhor pra não nascer bicho aqui. Mas aí, futuramente, eu pretendo trazer mais coisas. Provavelmente aqui, o Minecraft aqui no canal, galera, vai ser mais sobre isso mesmo. Sobre construções, eu melhorando as coisas aqui. Mais do que realmente uma aventura em si de ir no Nether ou matar monstro. Eu quero mexer mais nessas partes de construções, fazer as coisas. Mas eu quero fazer tudo que não seja no criativo. Essa casa eu não fiz no criativo. Não pretendo fazer nada no criativo. Então, talvez eu tenha que ir nas aventuras pra poder pegar materiais pra fazer as casas. Algum material que só dê em algum tipo de aventura, em algum templo. E aí, eu vou ter que fazer, né? Não vai ter jeito. Mas fora isso, eu pretendo fazer mais essa série aqui de construções mesmo. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, curta, compartilhe, deixe um comentário aí. E agora que a gente chegou em 50 inscritos, vamos embora bater 100, hein? Eu agradeço aí e valeu. E aí, eu vou ter que fazer.